É o seguinte, ontem, ninguém na cidade deixou de ver e acompanhar o que aconteceu ali no novo centro, Avenida Horácio Ricanelo, esquina ali com a Avenida Paraná, certo? Ali o pavimento cedeu, foi um susto muito grande para uma motorista que estava num carro, ali tem os vídeos, inclusive, os carros passando na hora que o pavimento estava cedendo e os carros passando ali meio que a trancos e barrancos, uma cena bastante esquisita aqui no centro de Maringá, para não chamar também de medonha, certo? Vamos lá, vamos para o que importa. O carro foi retirado, aquele pavimento todo desceu muito mais, invadiu o barro, invadiu ali a linha férrea, que já fica no túnel, né? Uma situação tenebrosa. Mas vamos lá, a prefeitura informou que essa situação ali na Paraná foi causada por um rompimento de uma adutora da empresa Sanepar. A causa do problema foi constatada depois de que engenheiros estiveram lá e fizeram toda a vistoria técnica. Pois bem, então vamos para o que interessa. Em 6 de dezembro de 2022, uma equipe do PROCON fez uma vistoria exatamente nesse trecho, registrando a falta de manutenção ao longo da linha férrea. Em resposta, a empresa Rumo Logística informou que havia encaminhado para suas equipes a manutenção da linha, bem como segue as normas técnicas e exigências da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Pois bem, se não bastasse esse buraco, circularam também na internet imagens de rachaduras pelo Horácio Ricanello ao longo da linha férrea ali, do rebaixamento da linha do trem, certo? E aí, a tardezinha, bem a tardezinha, todo mundo percebeu e pôde ver também um outro buraco que se abriu na Horácio Ricanello. Dessa vez em outro local, foi ali nas proximidades do shopping Avenida Center. Havia uma obra da empresa Sanepar, que é a mesma da adutora que se rompeu aqui na Paraná. E aí, essa obra da Sanepar, com a chuva, esse buraco estava aberto, esse buraco aumentou exponencialmente por conta das chuvas que têm caído nos últimos dias. E aí, o que se coloca, e a pergunta que se coloca nessa manhã para todos, porque essa informação foi colocada aos borbotões, como gosta de dizer Ângelo Rigon, por toda a imprensa da cidade. E a pergunta, qual é a grande interrogação? A manutenção periódica, as vistorias dessa faixa do rebaixamento da linha férrea no centro da cidade, muitos prédios por ali, comércio, carro circulando, gente. É um lugar de bastante movimento no novo centro da cidade. Então, a grande interrogação, está tudo de acordo? A rede da Sanepar está sendo monitorada? A Rumo Logística está fazendo a manutenção que se deve fazer, para que a gente não tenha problemas como esse, ou problemas maiores futuramente? A gente não sabe o que poderia ter acontecido ali nesse buraco na Paraná, que quase engoliu um carro. E se ele cai lá, o que poderia ter acontecido? Essas perguntas vêm à tona nesse momento, e a gente precisa achar soluções para que os problemas não aconteçam na cidade. Então, vários memes também, gente culpando o prefeito, gente culpando lá, gente culpando cá. Mas a pergunta é, Sanepar está cuidando da rede dela? Rumo Logística está fazendo o que se tem que fazer? Vamos lá. Eu vou começar com o Kim Rafael, sobre esse assunto, porque todo mundo viu exaustivamente as imagens. O bombeiro fez imagem de drone, do alto, sobrevoando, tem imagens de prédio, tem imagens de baixo, de dentro do túnel, feita pelo corpo de bombeiros também, mostrando toda a situação. Eu queria o seu parecer, sua opinião sobre... Na verdade, é disso que se trata. A Sanepar e a Rumo Logística teriam que dar a conta, porque são eles ali que usufruem desse ambiente. É, e temos que agradecer os artistas também, né? Porque fizeram uns memes com essa situação aí, que olha, a tarde, graças a Deus que não ocorreu nenhum tipo de situação desagradável, com vida de ninguém. Obviamente ficou pendurado esse carro aí, mas logo foi sanado esse incidente. Bom, acredito que possa acontecer em qualquer momento, né? Eu ainda acredito que tenha sido, por conta, no caso, furtuito, força maior aí, essa adutora acabou realmente se rompendo. A Sanepar já tomou as medidas, né? Pelo menos o que a gente viu ontem no decorrer do dia, o pessoal já tentando tampar o buraco lá, né? Resolver a situação, tentar resolver a situação. É claro que a fiscalização que foi realizada, ou foi deixada de ser realizada, precisa ser apontada através dos laudos que Doravante irão acabar, né? Nos demonstrando aí o que realmente aconteceu. Então, eu acho muito importante essa questão de toda a fiscalização do poder público, os laudos técnicos da própria Sanepar, da própria empresa lá, a logística, né? Mas é uma situação que, na minha opinião, acabou acontecendo. Acabou acontecendo e eu acho que tem que realmente, pelo menos nesse período, nesse período, aliás, nesse perímetro, né? Nesse, onde estava essa adutora, tem que verificar se realmente aconteceu, pode acontecer mais coisas ou não. Então, é isso. Acho que toda essa situação, não dá para esquecer também de uma outra situação que vem acontecendo, que ontem aconteceu de novo, Paulo Caetano. Olha só. Aconteceu, acontece. Aconteceu, virou manchete. Exatamente. Chuva, por exemplo. Chuvas. A gente falou do buracão, mas não falou dos alagamentos em vários pontos da cidade ontem, que aconteceu. Isso aí é responsabilidade, sim, do poder público, diretamente da gestão Ulisses Maia. O que está sendo feito? Ah, estão contratando para fazer a limpeza dos bueiros. Tá, mas quando que isso vai acontecer? Já está acontecendo? A gente fala do buracão aqui, que aconteceu um fato superveniente, mas realmente tem os alagamentos em vários pontos da cidade quando dá uma chuvinha em Maringá. Então, assim, é preocupante várias situações que estão ocorrendo hoje na cidade e precisa ser, sim, estarecidos pelo poder público. Ó, eu vou com o Rigon agora. Rigon, eu não sei como chama, me parece que é bump. Ali naquele trecho na Paraná, tinha um bumpzinho ali. Quando você passava, já tinha um desniveuzinho ali entre... Então, ali já tinha uma ideia de que estava cedendo aquele terreno. Eu passei por ali várias vezes nos últimos dias. E o senhor acabou de me dizer que eu sou mal informado e que ali está um buraco, por isso que o senhor chegou atrasado. Mas o senhor passa por ali todos os dias. O senhor passa por ali todos os dias. Então, existia mesmo um bump ali, um desnível já. Ah, aquilo já era um indício de que algo não estava certo? Olha, desde o começo, quem acompanha a implantação do túnel ferroviário de Maringá, que começou com o João Paulino Vila Filho, foi quem teve a ideia, mas quem construiu mesmo foi o Saíde e o Ricardo. Emende, Júnior, acho que a natureza, o destino se dá conta das coisas erradas que os caras fazem lá atrás, né? Então, eu acho que é o que está acontecendo, é isso. Mas é um problema de engenharia. Ali, aquele local, era chamado de Bunda da Carla Pérez. Hã? É, o apelido era Bunda da Carla Pérez. Meu Deus. Na confluência, em cima do túnel, na Paraná. Paraná. Porque ele era simplesmente desse tamanho, era enorme. O ouvinte não entendeu, ele não viu o teu gesto. Era bem grande. Pensa numa coisa grande. A bunda grande. E na época o El-Chan estava na moda. Então, a cidade inteira chamava daquilo ali de Bunda da Carla Pérez. Inclusive o prefeito, Sérgio Ferreira. Mas não se conseguia resolver o problema. Por alguma razão, aquilo levou anos para ser corrigido. E não foi corrigido 100%. Então, é um problema de engenharia que envolveu, desde a empresa que fez o túnel, até projetou. Em virtude da altura da drenagem, me parece, para jogar água do trilho lá. Então, tiveram que erguer para ter caída. Algo parecido ou foi essa a desculpa? É. De qualquer forma, era uma coisa a ser resolvida. Porque, como disse um médico meu, né? Engenheiro tem que ser igual ao médico. Você tem que trabalhar a vida das pessoas. Você está colocando pessoas em risco. E é o que aconteceu ontem. Foi colocado em risco a vida de uma pessoa. Mas há que se deixar bem claro. Não tem, assim, diretamente hoje no evento, teve antes, quando não foi resolvido. Mas não tem hoje, diretamente no evento, uma participação da prefeitura. Eu vi uma pessoa reclamar. Ah, o prefeito não foi. Mas o que o prefeito tem a ver com isso? Tudo bem, é uma questão de solidariedade. Mas não era o problema dele. A Sanepar foi lá e resolveu porque o problema era dela. E outra coisa que o Paulo lembrou bem. A Rumo não tem cuidado, aparentemente, do túnel. Recentemente, eu e o Jorge Lalovo descendo a pé e vimos aquela coisa abandonada, cheia de leucenas. É, elas estão brotando nas paredes. Exatamente. E isso não é de agora. Isso faz muitos anos. Ali naquele local, perto da Guaíra, houve uma queda. Essa não é a primeira queda. É o primeiro lugar que você abre no asfalto. Mas, do lado do túnel, já vale, às vezes. Felizmente, não na região central do Novo Centro. Mas é uma pena, realmente, que falte. Porque falta de avisar que precisa de manutenção, não é. Acho que isso, de alguma forma, colaborou com o que aconteceu ontem.